Dois jovens, na dois... Na um. Dois jovens são executados e o outro fica ferido após perseguição em Lagoa da Canoa. Informações do interior do estado com Eric Balbino, do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Siqueira. Boa tarde a todos os amigos do Plantão Alagoas. Olha só, dois jovens foram executados a tiros e outro ficou ferido durante uma perseguição registrada ontem à noite na zona rural da cidade de Lagoa da Canoa, que fica aqui, no Agreste Alagoano. De acordo com a polícia, os jovens estavam trafegando por uma estrada vicinal que fica no povoado Mata Limpa e foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Eles tentaram fugir, mas foram atingidos por disparos de arma de fogo. Gilson Ferreira, de 25 anos, e Luiz Gustavo, de 16 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O jovem que sobreviveu foi identificado como Tony Ayran, ele foi socorrido e encaminhado para o hospital de emergência do Agreste, aqui na cidade de Arapiraca. E também ontem à noite, um homem invadiu uma residência que fica na cidade de São Sebastião, aqui no Agreste Alagoano, e executou uma mulher, identificada como Luciene dos Santos, de 47 anos, dentro do banheiro do imóvel. O marido de Luciene tentou defendê-la, mas também foi atingido por disparos de arma de fogo. Uma filha do casal, que também estava na casa na hora do crime, conseguiu correr e não foi atingida. O criminoso fugiu com a ajuda de um comparsa que estava esperando do lado de fora. Ainda não se sabe o motivo desse crime. Uma motorista se envolveu em um acidente em um cruzamento no bairro Brasília, aqui na cidade de Arapiraca. Ela não parou no cruzamento, atingiu um veículo e acabou colidindo contra um muro, destruindo parte do imóvel. Ela disse para a polícia que avançou o cruzamento porque estava sendo perseguida por dois homens em uma motocicleta. Ela estava bastante assustada, segundo a equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito BPTRAN. E com essa informação nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Plantão Alagoas. Uma boa tarde a todos e até amanhã.